Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, agora a regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas Tem uma projeção a nível mundial com o clamor inclusive do Fundo Monetário Internacional Vamos entender exatamente isso que tá acontecendo Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante pra você E assim você me ajuda pra caramba sem gastar um centavo, né? Porra, de graça, dá um likezinho aí E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance Essa daí é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando o meu link para cadastrar-se Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos comentar aqui o que aconteceu A gente sabe que o Bitcoin tá em baixa, ok A gente teve aí a crise do Covid-19 Infelizmente safou muitas vidas Tivemos aí péssimas decisões governamentais Que não salvou vida nenhuma Eu não consigo acreditar Não consigo observar o cenário dessa maneira Tivemos aí o chamado Fique em Casa Que não sei até que ponto realmente deu resultado Isso porque Muitas das informações que Disseram acerca dos resultados que haveria Do Fique em Casa Acabaram se mostrando diferentes E bom, enfim Foi um conjunto de péssimas decisões Tomadas num contexto geral Por grande parte aí Dos governantes espalhados pelo mundo Por consequência Estamos agora no depois a gente vê A gente fica em casa E depois a gente vê o que faz Porque a vida é mais importante Só que Agora a gente tem que resolver as finanças E as finanças estão meio quebradas Tivemos aí os Estados Unidos imprimindo muito dinheiro Para compensar alguns rombos financeiros E para não gerar inflação Eles decidiram aumentar a taxa de juros Para fazer com que seja mais interessante Você colocar dinheiro no território do Tio Sam Porque você vai ganhar mais Então para que você vai investir em um ativo de alta volatilidade Igual o Bitcoin Principalmente que começou a cair Se você pode colocar dinheiro em dólar E ter lucratividade em dólar Porque você faria algo assim E deu muito certo Daí a Europa olhou essa situação Falou Vamos aumentar a nossa taxa de juros também Também aumentaram a taxa de juros E com isso A gente teve um conjunto de fatores Que levou a queda do Bitcoin Até porque ele tinha subido De uma maneira muito íngreme E isso Em análise técnica É algo não muito positivo Por quê? Você não tem muitos espaços de suporte Para aguentar o preço Na hora que ele decide cair Porque se você sobe com os chamados topos E fundos ascendentes Uma subida gradativa Quando há uma queda É uma queda gradativa Agora se você sobe com tudo Você cai com tudo Basicamente é isso E o Bitcoin caiu Puxou o mercado das altcoins junto com ele E o que acontece é que muita gente No mercado das criptomais Estava muito alavancado E o pior Alavancado com o dinheiro dos outros Então a gente viu aí O colapso da Da Terra Luna Que não se trata especificamente De alavancagem Mas é uma coisa que prejudicou A alavancagem de muita gente A gente teve o colapso da Celsius O colapso da Celsius O colapso da BlockFi E a FTX Que diretamente estava bem alavancada Através de um esquema Fraudulento e insolvente Que culminou na perda De capital De muitos de seus clientes Bom Diante de tudo isso A gente sempre teve Os órgãos governamentais Nacionais Brasileiros Nacionais de vários outros Países Falando a respeito Da necessidade de regulamentação Do Bitcoin E das criptomoedas E também Órgãos Que operam De maneira internacional Apontando para a questão Da regulamentação E agora O Fundo Monetário Internacional O FMI Que já falava que esse negócio de Bitcoin Não ia dar certo Não era uma boa Agora está clamando Para que os países Venham a regulamentar Então Para você entender Como que funciona Um órgão internacional É mais ou menos assim Os países não são obrigados A seguir as suas recomendações Ou as suas determinações Chamemos assim também Mas ao mesmo tempo Quando um país não segue Ele passa a ser mal visto Até então Se é só mal visto Está tranquilo Mas o problema É que quando um país É mal visto Ele recebe menos dinheiro De investidores Daí fica assim Ah Vamos ver aí Qual que é o risco do Brasil Opa Brasil não seguiu A recomendação Da FMI Então gente Ó A gente aqui Da nossa corretora Que fica aqui É Vamos imaginar Que país aí Né Que fica aqui no Canadá Nossa corretora Aqui em Canadá Isso vai avaliar o risco Que tem investindo no Brasil Ó Investindo no Brasil Não é muito bom Porque eles estão contrariando Aí As recomendações Do FMI Então não coloca dinheiro lá Pega um Investidor gringo Que Lá nos Estados Unidos Que Dá recomendações aí De investimento Né Olha pessoal O Brasil Não está seguindo A determinação Do FMI Ó Então Isso acaba ficando feio Aí pro Brasil Ou pro país Em questão Que não Querem seguir As determinações Existem inclusive Alguns grupos Que determinados países Fazem parte Né Como G20 G7 E vários outros Que inclusive Às vezes não são nem nomeados Que Porventura Podem até Decidir excluir Um país Pelo fato De ele não seguir Alguma recomendação Então Digamos assim Quando um órgão Internacional Como o FMI Manda Você Meio que é obrigado A obedecer E é obrigado Por quê? Porque senão Você é excluído Por toda a sociedade É igual Ah não Mas eu não sou obrigado A obedecer Vai ser Se você não obedecer Você vai sofrer Só isso Ah Igual Uma criança E um adulto A criança Não obedece O adulto Ah Eu não preciso te obedecer Tá bom Então você vai sofrer Eu vou te deixar de castigo Você vai ficar sem Assistir televisão Você vai ficar sem Celular Você vai ficar sem Né Ou então Os pais de antigamente Você vai ganhar Uns tapa na bunda Então se você não obedecer Basicamente isso Ah Não preciso obedecer Ué Se não obedecer Tem consequência Só isso Então Então necessariamente A gente já tá aí Diante Do De uma espécie de esqueleto Do que vai ser A chamada nova ordem A próxima ordem mundial Que haverá no mundo É a Oriunda de Muito provavelmente O único poder É Como diria o autor Alexandre Costa É segmentado por camadas Então vai ter Essa camada Que manda em várias outras Que manda em várias outras Como se fosse uma cebola E o Fundo Monetário Internacional Agora eu vou ler A matéria E comentar O Fundo Monetário Internacional Está pedindo Maior regulamentação Dos mercados de criptomoeda E eles fizeram um apelo Recentemente Para o pessoal da África E claro Eles fizeram já Apelo mundial Eu já falei aqui Para vocês A respeito do apelo mundial Que eles fizeram Recentemente E agora eles estão Olhando lá Para o continente Africano E empurrando E empurrando os caras Falando E aí E aí Essa regulamentação Quando sai Abre aspas Os formuladores De políticas Também são preocupados Que as criptomoedas Possam ser usadas Para transferir fundos Ilegalmente Para fora da região E contornar As regras locais Que limitam As saídas de capital O uso generalizado De criptomoedas Também pode minar A eficácia De políticas monetárias E governamentais Criando riscos Para estabilidade financeira E macroeconômica Então a gente começa A entrar Em um critério Bem interessante As pessoas São livres As pessoas Têm liberdade A democracia Realmente existe Porque a partir do momento Que a gente tem A democracia O que que é? É a busca Pelo equilíbrio De poderes Esses poderes São compostos Por representantes Eleitos Pela maioria do povo Então você vai lá E vota No Calcinha apertada Por exemplo Como foi Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo A gente tem um governador Chamado Tinha Tínhamos um governador Chamado Calcinha apertada O calcinha apertada Ele começou A tomar um conjunto De decisões Que foi muito contra Ao que seus eleitores Queriam Então vamos lá Se Vamos supor que você Me contratou Para fazer um serviço Para você Vamos supor que eu sou Um pedreiro Daí você chega E faz assim Marcola Aqui está Seu pagamento E aqui Uma grana Porque é para você Comprar os materiais Ou então Já comprei os materiais Eu quero que você Construa Uma piscina Aqui no meu jardim Você constrói a piscina Eu estou contratando você Para construir uma piscina Você constrói Construo Você sabe Sei Então você vai fazer a piscina Vou Eu vou fazer Porque você me contratou Daí Você vai Vai para a sua Você é um multimilionário Você foi lá E passou O seu fim de semana Em Uma Fazenda que você tem Aí no interior Do estado que você mora E Quando você voltou Você passou 10 dias lá Quando você voltou Eu em vez de construir uma piscina Construí Uma Sauna Hum Ué Marcos Mas cadê a piscina O que é isso aí Não Então eu fiz uma sauna Ah mas por que você fez a sauna Ah eu fiz porque É melhor para você Mas como assim Que é melhor para mim Pô Se sou eu que contratei você Se fui eu que elegi você Para representar o meu interesse Aqui no quintal de casa Que era construir uma piscina Porque você fez alguma coisa diferente Eu fiz porque Era o que eu achava que era melhor E foi O caso do calcinho apertado Aqui em São Paulo E vários outros Governantes aí Em vários outros lugares Que também Embora as pessoas Quisessem algo Eles apresentaram algo Diferente Entende? A lógica Então isso não é democracia Isso tem Vários traços Atrelados A ditadura Como aconteceu Por exemplo Acho que foi em 2005 né O plebiscito das armas Aqui no Brasil O O Inácio Então o presidente Se não me engano Era ele o presidente Da época Fez o plebiscito Ó Você quer que as armas Sejam retiradas Da população Daí gente Tinha uma musiquinha Tão bonitinha Que eu Quando era criança Eu 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 via na TV Eu cantava junto Tinha os atores Assim fazendo Sou da paz Se você andar Mas eu não te quero mais Acho que era um negócio Mais ou menos assim Na verdade Eu acho que não Eu tô aí cantando a música É Acharam Acharam Não sei o que Acharam Não sei o que No banco de trás Acho que eu tô Tô enrolando Todas as músicas Antigas Mas tinha Tinha um negócio assim Sou da paz Sou sendo armado Não te quero mais Tá Eu fiz uma mistura Muito doida agora Mas era isso Vários atores da Globo Fazendo símbolo Da pombinha branca Da paz E tudo mais As armas eram Pra proteger a população Só que as pessoas Mostraram-se Até certo ponto Proporcionalmente conservadoras Quanto a isso Não As pessoas tem que ter direito A andar armadas Votaram Pra isso Só que mesmo As pessoas Dizendo não A gente quer Em maior parte Que as pessoas Tenham direito A usar armas O governo foi lá E falou assim Não Não vão ter direito Mesmo assim Tudo bem Eu entendo que teve Uma votação Que eu perguntei Sua opinião Mas sua opinião Não importa Então A gente teve O presidente Inácio Infelizmente Tendo uma atitude Que é mais cabível A governos totalitaristas Ou ditaduras Enfim Então Ele não representou O interesse daquele Que elegeu E quando você olha Pro mercado das criptomoedas Vamos fazer uma brincadeirinha Aqui Vamos pegar Todo mundo Que usa criptomoeda Vamos lá Só quem usa E só quem entende Ah não sei o que é blockchain Ah não sei o que é ethereum Ah avalanche Nunca ouviu falar Solana Ah não manjo Isso aí não Não sei o que é Tá vamos pegar Só quem sabe E a gente fala assim Ó Você que entende De bitcoin Criptomoeda Você quer usar bitcoin Sim Tanto eu quero Como eu já uso Pera aí Se você tá usando Precisa de alguma lei Pra dizer alguma coisa Não Se você já tá usando Pra que a gente Precisaria de uma lei Essa é a lógica Sem contar Eu não tô nem colocando Na balança Que ainda grande parte Dos usuários De criptomoedas Utilizam Porque buscam Distanciamento do estado Então Que cargas d'água É uma população Que já usa Criptomoedas Sendo oprimida Por uma lei Das criptomoedas Que vai definir Certos parâmetros Pelos quais elas podem Ou não podem utilizar Criptomoedas Então isso daí Não faz sentido Então o FMI Está apontando No mundo Uma coisa que não faz sentido Ah, mas o que as pessoas fazem? Elas acabam Sonegando os impostos Olha, a maior parte da população Tá sonegando imposto Se a maior parte da população Está sonegando imposto Democraticamente falando Aquele imposto Não deve existir Ah, mas o país vai virar um caos Sem isso Mas aí é que tá Os governantes não devem fazer Aquilo que eles acreditam Que é o melhor Para a sociedade Eles não tem que fazer aquilo Que eles acreditam Que seja Melhor Eles têm que fazer aquilo Pelo qual eles foram contratados Para fazer que representasse o interesse da população Se você me contratou Para eu construir uma piscina Para você Eu não posso construir uma sauna E achar isso justo Entende a lógica? Então O FMI Está incentivando E pressionando Os países no mundo todo A tomarem Decisões Ditatoriais Contra o seu povo É isso que está acontecendo É isso que está Diante de nossos olhos Muito bem, meus amigos Muito obrigado por ter assistido Antes de ir embora Aperta esse like aí Para me ajudar Beleza? Até mais